Vou te contar um negócio, hein, cara. Tem muita gente fazendo live, cara. Tem um monte de vagabundo fazendo live. Agora é live toda hora. Vai tomar no cu, cara. Acho que não é isso, não, Guto. Acho que é instabilidade mesmo. Porque eu tenho um amigo que tem empresa de fibra. Ótica. O cara bota fibra ótica em Foch. Ele falou pra mim que toda hora dá merda, essa porra. Toda hora tem um que esbarra, outro... Só pra avisar, a gente tá ao vivo, tá? Eu sei. Eu sei. Solta a vinheta, Dini. Então, galera... Corostronomia É pra lá mesmo que a gente foi. É isso aí. Cara, esse é o melhor cartaz do mundo, cara. Ih, já deu 11 horas, né? Já deu 11 horas. Verdade, muito bem lembrado. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, Jô. Segura aí. Ah, eu duvido que não tenha. Duvido que não tenha. Igor, a propósito, Feliz Dia dos Pais pra você. Feliz Dia dos Pais pra todos nós, porque você também é pai. Olha só quem mandou presente pra gente fazer a live, ó. Boa, boa, boa. Capa preta. Não é que eu gosto mais da capa preta. Não é que eu gosto mais, mas eu gosto. Qual que você gosta mais da capa preta? Cara, eu gosto... Eles têm uma stout, não tem? A stout é uma... É a stout que eu gosto. Eu gosto mais da stout, gosto mais da... Porter, são os estilos que eu mais gosto. Mas todas a capa preta, exceto aquela... Mas a cítrica, eu não gosto da cerveja cítrica, eu não gosto. Witch Beer. Mas tá falta aí pra deles, a Melon? Tem uma witch beer que eu... Eu não gosto da witch beer de uma forma geral. Poucas que eu gostei. Não é por causa da marca, não. É por causa do estilo. Eu gosto de estilo mais encorpado. Bom, gente, pra quem não conhece o Igor Maurício... O Igor Maurício tava na última live da semana passada. Não, é que tá aqui. É que tá aqui. Né? A gente quase que comeu a live que ele tava fazendo. Porque o papo tava rolando muito bem. E aí a gente intimou ele a cozinhar. Hoje o Igor vai pra chapa. Vai pra panela, vai pra brasa. Igor, o que você vai fazer hoje pro canal? Quer dizer, eu tô pensando que em algum momento essa comida vai chegar aqui pra gente. Por favor. Guto, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Você falou, 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 falou à toa. Porque deu ruim aqui. Mano, eu parei de ouvir vocês. Você tá me ouvindo, pelo menos? Eu tô te ouvindo muito bem. Eu ouvo sim. Ouvo sim. Deu merda aqui no meu microfonezinho aqui. Alô? Eu estou te ouvindo bem. Deu merda geral. Então o que a gente vai fazer? Você não tá me ouvindo? A gente vai fazer o backup. Isso. Pega o da sua filha. Aquele backup é da sua filha. O fone é de... Pode continuar falando que todo mundo tá ouvindo, tá? Não tem problema. E em Highlanders tá 7x0 para o Highlanders contra Cruzeiras. Pronto. Tô de backup agora. Eu estava falando a parte que você perdeu, que na última live a gente quase comeu a tua própria live que você ia fazer. É. Aliás, peraí. Olha pra tela. Olha pra tela. Olha pra tela. Dá um brinde. Tô olhando. Um brinde. Aqui, ó. Ah, moleque. E aí, a gente, como percebeu que aquela live ia acabar, a gente fez um ultimato pra você. Como a gente faz com todos os convidados que vêm, todo domingo, com o Ogro Astronomia, são obrigados a cozinhar. Que era um plano antigo que a gente tinha lá atrás, que em algum momento a gente fazia um vídeo em que um ogro ia cozinhar e os outros iam ficar bebendo esperando a comida ficar pronta. A gente conseguiu fazer isso, só que não entre a gente, como vocês. Nós temos convidados. Muito bom. Excelente. Não tem problema. Eu não sei o que você vai fazer, mas tem que chegar na casa do Jimmy e tem que chegar na minha casa. Dá pra ver. É, isso aí vai ser um problema, porque, não sei se você tá sabendo, a gente teve uma greve de entregadores aqui em Niterói hoje. Acabei de inventar essa greve. Acabei de inventar essa greve. E aí, a pauta é o negócio de reivindicar, não levar na casa de Ogro, alguma coisa assim. Eu não sei bem o que houve. Cara, eu tô com o G1 aberto aqui, não tá falando porra nenhuma, tá? Você tá mentindo pra gente. É porque G1 não fala notícia de Niterói, cara. Porque Niterói, como é um país separado... Ih, tônica, essa hora da manhã. Parabéns, Jimmy. Ó. Não, achei a escolha. Fala no mercado, três limões. Capa preta pra você de presente, tá? Esse, essa... Ó, fala em capa. Esse porta-cerveja, vocês não vão ter. Porque só tem que ir pra Mesterdã comprar. Hum, desculpa, cara. Desculpa. Desculpa, cara. Se é pra tirar onda... Se é pra tirar onda... Pergunta se ele foi. Não, foi mesmo se ele foi. Não, pior, esse cretino foi pra Irlanda. É, né? São Patrício. Ó, ó... É mesmo? Você foi no São Patrício, é? Ele tava no São Patrício. Dia 17 de março ele estava na Irlanda. Dois anos atrás? 2015. E sobrevivi. Sobrevivi, cara. É, sobrevivi. O São Patrício na Irlanda é outra coisa que você imagina, diferente de tudo que você imagina. Até 13h da tarde... É tipo aquela série que passava antigamente, No Limite. É. Até 13h da tarde, ninguém pode beber na rua. Porque tá rolando um desfile e tal. Muito chechelento, por sinal. Muito chechelento. Parece que é esse desfile de cidade do interior. Mas você sabe o que acontece? A sua referência aqui é foda. A gente tá acostumado a ver desfiles aqui, cara. Muito foda. Paulo Barros. Até no 7 de setembro, brother. Até no 7 de setembro, vamos sério. A gente tem uma referência muito ruim. Nego chega... O mundo inteiro acha aquela porra daquele desfile que tem no Main Street da Disney. O caralho, muito maneiro. O caralho, a gente chega lá e fala... É, só isso. Chama o Paulo Barros nessa porra aqui e resolve também. Pois é. Aí, você não pode beber na rua. O supermercado não vende cerveja. Eles cercam a parte de alcoólicos. Eles não vendem cerveja. Mas você pode ir pro bar. Qualquer bar tá vendendo cerveja. Só que você tá da porta pra dentro. Da porta pra fora, meu irmão, você sai de mão vazia. Não é essa putaria que é aqui no Rio de Janeiro. Agora, deu 3 horas da tarde. Parece que os ratos saem pela rua. A molecada. Tem muito estudante lá em Dublin. Cara, negocia acabando. Se acabando. Mas, baby, caindo pelas estribeiras. Aí, dá 8 horas da noite, todo mundo some. Dá 1 hora da manhã, volta todo mundo pra rua. 4 da manhã, a gente tava na frente do hotel. E o pub do lado do hotel tava lotado. Lotado. 4 horas da manhã. A merda é o seguinte. Foi numa... Foi que dia? Foi uma quarta-feira? Foi uma quarta-feira ou quinta-feira? Não, foi uma quarta-feira. Na quinta... Não era... Era feriado só no São Patrício. Quinta-feira, não. Não tem nessa de emendar. No dia seguinte, todo mundo vai ter que trabalhar. Foda-se que a sua ressaca, meu irmão. Foda-se. E a gente sobreviveu. Eu tenho até vídeo provando isso. A gente completa... Provando. Eu tenho vídeo provando. Eu fiz questão de gravar. Eu sabia... Eu sabia que meus amigos iam me chamar de mentiroso. Eu gravei. Entendeu? Pra eu poder mostrar depois. E tem outra coisa. Eu acredito em você, Guto. Você acha que o Jimmy é grande? Você acha que o... Peraí. Você acha que o Jimmy é grande? Cara, vou te falar um negócio. Eu não vou responder isso. Porque é um problema. Acho que é o problema mais sexual de vocês. Eu acho que é um problema... Tem mulher mais alta que o Jimmy lá, tá? Tem mulher mais alta que o Jimmy lá. Cada cavalona, meu irmão. Nossa Senhora. Olha o tamanho do copo, Guto. É um copo adulto. É um copo adulto. Do tamanho da tua cabeça. Tá bom. É um parte da... A porra não foca. Deixa eu ver se foca aqui. Foca. O Jimmy, você tá em HD. Começa a conversa se você tá em HD. Você quer que foque? Foque em mim. Não dá pra querer tudo. Nossa. Melhor o quarto do mundo que tá no ar. Foque em mim aí. Vai vir aquela foca de pelúcia. Caralho, muito bom. Muito bom. Cara, tá no ar foi genial, né, cara? Porra, os caras acabaram no momento certo. Maneiro foi o último episódio. Vocês viram o último episódio de tá no ar? Eu vi, eu vi. Fizeram o inteiro. O conteúdo do Chaves? Eu acho que foi o último programa de TV aberta que eu queria ver sempre. Os outros, eu acho, meio brocochô. Meio... Mas tá lá no Globoplay. Assista quando e onde tiver. Os normais. Os normais, pra mim, sempre foi o melhor, cara. Dessa geração pós-TV pirata, os normais... E eles dois, eles funcionam muito bem juntos, né, cara? O Luiz e a Débora. Foda. Porra, é foda, cara. Muito foda. Peraí, deixa eu fazer um negócio. O que que tá pintando um monte de notificação? Não, Débora não. É a... É a Fernanda. É a Fernanda, né? Não, cara. Fernanda... Fernanda... Fernandinha. 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 A gente é íntimo. Todo geral é íntimo. Fernandinha. Fernandinha. Olha, eu vou desistir da outra câmera, hein? Ela que se foda. Ela mesmo se desistiu dela. Ela se desistiu. Ela se desistiu. Eu sigo o próprio e assim ajuda de ninguém. Ô, Jimmy, me derruba, bota o Igor no meio. Vamos socar o Igor no meio. Cara, é brincadeira. É melhor... Eu fico mais feliz de estar o Igor no meio do que no meio do Igor, né? Cara... A mesma praça. Volta a 1984. 1984, o Jimmy já tinha 35 anos. Eu tinha 14, cretino. Isso é mentiroso. Fala a verdade aqui pro pessoal da live. Não pode mentir em live. Ó, eu vou fazer o contador de cretino, tá? Quantas vezes o Jimmy chama alguém de cretino na live? Essa foi a primeira. Vamos lá. Mas olha só. Eu acho o seguinte. Você vê a idade do cara... Você vê a idade do cara quando o cara chama o outro de cretino e picareta. Picareta. É, picareta. Picareta também é outro. Boco Moco. Boco Moco denuncia a idade. Boco Moco é lá de Volta Redonda. Isso é Boco Moco. Isso é Boco Moco lá de Volta Redonda. Enquanto a gente tá falando que eu tô ralando o queijo, porque eu esqueci de ralar o queijo antes, então... Você não fez o mesmo caso? Você não fez o pré-preparo? Fiz. Fiz, fiz. Não fez. Então, quando acabar de ralar o queijo, me avisa pra gente começar de novo a live, tá? Não. Ah, então. Cabei. Mentira. Tá até esquisito esse movimento que eu tô fazendo. Tá. Tá parecendo uma coisa, cara. O que que a gente vai fazer hoje, que eu não sei? Não sei. Caralho. A gente vem fazer quatro contigo. O Alan tá perguntando qual é a receita. Qual é a receita? A gente vai fazer uma opção de coisinha mexicana. A gente vai fazer branca mole. A gente vai corroborando a pergunta do Alan. É. Afinal, o que que o Maurício vai cozinhar? Que bom, cara. Daniel, não ia entrar ninguém. O Igor tá com o segundo telefone. Queria tentar usar em cima do fogão, mas acabou que não deu certo. Porque ele só tem banda de internet em casa pra um celular. Então, o segundo telefone conseguiu. Na verdade, a minha filha deve estar usando o resto todo lá pra ficar no TikTok lá dentro. Entendeu? Então. Bom dia, Maria Mélia. Oi, Maria Mélia. Muito obrigado. Olha isso. Olha isso, Guto. Olha esse comentário. Porra. Obrigado. Então, eu tô respondendo. Olha só. Eu estou. O Alan passou só pra xingar o Igor e ver se ele vai cozinhar alguma coisa. Eu vou. Então, deixa eu te falar. Não vou ficar no blá, 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 não. Nós vamos fazer o seguinte, cara. Nós vamos fazer comida mexicana. Então, pra fazer... Olha quem tá comentando. Olha quem tá comentando na live. Boia. Olha. Olha só. Como é que eu não bebo, rapaz? Aqui, ó. Capa preta, cara. Aqui, ó. 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 Aliás, o cardápio do Capa Preto é nosso, né? É nosso. Meu, seu, do Yasser. Dos dois. Cadê o Yasser? Yasser, pra quem não sabe, inclusive, o Yasser reabriu, finalmente, o Restoro. Exatamente. Uma lojinha que faz um só delivery. Sensacional. Boa. Você viu, cara, e cara, frango frito, eu queria, eu juro, eu queria dar na cara dele. Frango frito frito. Daquele cretino, pronto, duas vezes. Duas vezes, cretino. Contador de cretino, duas vezes. Tem que fazer um arte aí pro contador de cretino. Vamos lá. O seguinte, nós vamos fazer comida mexicana hoje. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer. Eu já fiz a tortinha. A gente não, você vai fazer. A gente vai continuar te enchendo o saco, bebendo aqui. A gente vai, vocês vão dar um estímulo. Como não dava pra fazer tudo na hora, eu já fiz a tortilha, já abri a tortilha. A gente só vai chapear ela aqui, dar uma grelhada nela, tá vendo? As tortilhas. Você abriu como? Abri na mão. Lá fora, a gente tem uma maquininha fantástica. Não sei se você já viu lá no México. Eles fazem a tortilha de milho, de trigo. Essa aqui é a de trigo. Eles têm uma prensazinha maravilhosa. Que é o mesmo princípio que... É um negócio assim, não é? Não é uma paradinha como se fosse uma pantequeira. Como se fosse... Exatamente. E aí a gente vai fazer a tortilha. A gente vai fazer o guacamole. Eu tenho aqui... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Acho que vai dar pra ver melhor. Ó, o abacate tá aqui. Vamos começar o guacamole do zero. Tem muita gente que tem dúvida com o guacamole. Do zero? Não é de abacate? Casalberto! Esse é doer, hein, time? Leva o time pra praça é nossa, Casalberto. Doer essa. E ele caiu. Não, ele saiu. Saiu de propósito. É o HD que caiu. O HD que caiu. Vamos fazer... Vamos fazer farrita de carne. Vamos fazer um chili. Tá tudo pré-pronto. Dá pra gente fazer tudo. Vamos fazer um sour cream. Você falou chili? Eu falei chili. Mas não o de vocês. O de vocês. Ah, bom. Mas você quer o chili do Jimmy, porra. Não, o cachorro do Jimmy. E a gente vai fazer outro dia assado. A gente já combinou. Porque o Jimmy não aguenta mais ele fazendo besteira aí. Combina isso pra cadena. Ah, é. Vou apanhar até sangrar. E aí, por último, a gente vai... A gente vai fazer uma quesadilha com a tortilha que a gente já fez. Com a farreta que a gente já fez. E por cima, o guacamole e o sour cream. Você tá falando sempre assim... Você tá falando sempre assim... A gente já fez. Mas quem vai fazer é você, cara. Para que você não consegue. Não, eu tô falando a gente porque o estímulo aqui... Vocês vão me dar, entendeu? Você quer um estímulo? Lindo. Adoro. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer o seguinte. Vou começar a fazer pela farreta. Não, melhor. Vamos começar grelhando a tortilha que é melhor. Eu queria responder, André Henrique, que eu não fiz a chapinha, tá? Meu cabelo continua um lixo. Por isso que eu botei o boné. Tá? Porque alguém ficou de me ajudar a parar o cabelo. Ó, vou colocar aqui. Vamos fazer isso. Ó, ó. Olha só. Olha só. Olha só. A grosseria. A grosseria. Perfeito. A gris de me amperia. Vamos começar fazendo o... A grelhando a tortilha. Eu vou botar um fiozinho de azeite aqui, ó. Um levo toque, né? Generoso fio de azeite pra gente poder... Você tá usando azeite de bóris, não? Eu tô... Azeite de bóris. É o único azeite que serve. É o único azeite. Voltou o patrocinador? Patrocinador? Eu nem falei porque vocês disseram que não tava mais patrocinando. É, não tava mesmo, não. Ele pagou três vídeos. Não tem jeito. Hoje é o último dia. Eu vou começar pela tortilha mais tortinha, que eu chamei ela de Guto. Então... Vou começar porque ela vai... Ela que mais absorve o azeite... Vou botar uma outra pequenininha aqui, que eu chamei de chili, aqui no canto. Que é porque eu acho que ela... Espera aí que é rapidinho que eu vou sair e vou entrar que o meu... Que o carregador deu o chabu aqui. Eu vou... Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui e já volto. Enquanto vai grelhando aqui a tortilha, Jim... Sabe o que a gente podia fazer? Bem fazer? Sim. Começar a fazer o sour cream, pra galera ver como é que é. Eu vou fazer o sour cream simples. Não vou fazer aquele muito elaborado, não. Então, pra isso a gente vai precisar... Faz, né? É, eu vou fazer aquele mais simples. Então, pra isso a gente vai precisar de um bowl. Ó. Vai usar fuete? Um fuete. Ó. Ele sai de quadro, ele entra de quadro. Ó. E... Quem não conhece, você pode procurar no IDS como batedor de claras. É isso aí. Ó. Isso aqui é um iogurte natural. Eu vou tampar a marca, porque ele não bota um real aqui na live. A marca começa com N e termina com Estle. Estle, exatamente. Só que tem que ser aquele... É... Sem açúcar. Sem açúcar, sem nada. Ou açúcar ou verde. O verde é aquele sem... Pra quem... O desnatado. Também é... É. Mas o desnatado, cara, pra fazer o sour cream, não fica a mesma coisa. Não, porque ele é mais... Ele é mais... É... Como é que chama? Ele é mais consistente, mais duro, né? É... É... Não é nem por isso. É por causa da quantidade de gordura mesmo. Ele tem bem menos gordura. E não fica a mesma coisa, né? Não. Então, eu também vou usar aqui... Você sabe quem tirou a vinciclo recentemente? Ah, sim. Já passei por isso, mas eu tive que... Eu entendi essa dieta, como funciona. É porque eu ainda não tô familiarizado. Ainda não tô familiarizado com essas doenças de doente. De natado. Pra quem não quer comer gordura, vai comer outra coisa. É... Olha aqui, você vê que a tortilha... Já tirei... Ela fica linda, né, cara? Com esses... Ela é muito bonita. Muito bonita. Galera, tem que ficar tento que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Agora eu vou pegar aqui um requeijão cremoso, tá? E vou colocar junto com iogurte. Pode ser um pra um, tá, galera? Pode chamar de iogurte também, não. Iogurte é... Na verdade, é o seguinte. Pelo português, pela nova... Pela reforma ortográfica, iogurte é aquele que é... Tem que ter embalagem de plástico e ele tem que ser saborizado. De... Aquele que tem no interior, sabe? Aquele chupa-chupa. Então, aquele que é o iogurte. É igual... Finalmente resolveram o problema do registro e do registro, né? Era uma coisa que era... Que era muito comum a gente entender. Registro agora é aquele da água e registro é aquele do nascimento. Então, o pessoal deu uma... Uma mexida aí. Agora tá resolvido. Jorge é o carteiro e o Zorzi é o mecânico. Aí, meu amigo, não tem lei que diga isso, a não ser a lei do amor. Ó, uma tortilha já foi. Vou colocar outra, hein? Tortilhas rústicas. Rústicas? Ó, misturei os dois. Vou colocar aqui meio limão. Um suco de meio limão. Você misturou o quê aí, Renan? Pra quem chegou agora... Isso aqui, a gente tá fazendo o sour cream. Tô misturando. Um de... De... 7,70 gramas de iogurte natural sem açúcar. E um copo de requeijão cremoso. Acho que tem 6,70 gramas também, né? Quem quiser pode usar o requeijão da sua preferência, né? E suco, pode, lógico. E suco de meio limão. Ele fica melhor o requeijão sem a adição de amido. Sem ser aquele em copo, tá? Olha aqui a tortilha. Olha a tortilha como é que ela incha, tá vendo? Como é que ela fica bonita, né? Se tiver um pote daquele cream cheese sobrando na jadeira, pode usar também. Pode também. Mas aí você tem que ir e esbarrer aqui. Só que aí tem que ficar atento. Porque... Esse requeijão é mais rígido, né? Sim. Mas aí o fuê é mais necessário ainda. Sim, gente. Vai voltar a gravar. Mas enquanto isso não acontece... Ah, a gente tem que... Ó, tá falando, sugerindo até republicar os vídeos antigos. A gente, cara, brigaram. Obrigado pelo notívio. Daniel Brito. A gente pode fazer isso, mas a gente... Tem muito vídeo que a gente já fez, que a gente até já republicou. Mas a gente tem muita receita que tá no canal do Instagram do Agorastronomia. Nas primeiras lives que a gente fez no domingo, tem receita... Tem oito receitas... Cinco receitas, não tem? Uma cinco receita que a gente fez. Não, não, não. Tô falando de receitas durante a pandemia. Ah, durante a pandemia, sim. É, tem as lives. Só procurar no Instagram, lá no... No IGTV, né? Do Agorastronomia, no Instagram. Tem lá umas receitas que foram feitas. E tem bike off no YouTube. A gente tá migrando tudo pro YouTube agora, pra fortalecer o canal. Então, todas as receitas daqui pra frente, a partir de hoje, ficam centralizadas no YouTube. E a gente vai jogar... É, eventualmente vai jogar. A nossa visita. Volta, volta, volta. Voltei. É, tô fazendo um dominó pra jogar todo mundo de volta. O mosaico, né? Entra, sai, entra, sai. Olha, ele voltou. O negócio é o seguinte, cara. Desculpa aí, esbarrei aqui. Deu ruim aqui. Deus inabre aqui no negócio. Cara, relaxa. O Alan jogou o telefone dele ontem dentro da caixa de serial. Eu vi. Eu assisti. Duas vezes. Duas vezes. Jogou o abajur em cima do telefone. Quase jogou o telefone por cima da varanda. Então, o celular do Alan sofreu ontem. Coitado, sofreu mesmo. O que que ele falou aí? Colocou a varia sem álcool dentro. Não, botei, ó. Capa preta aqui, Alan, ó. Eu tô com delay? Ó. Beleza. Então, olha só. Botei aqui. O que que passou ali atrás? É a minha sogra que tá passando. Vem cá, sogra. Vem cá, sogra. O pessoal tá querendo te ver aqui. Vem cá. Ela tá feliz que eu já dei um ratinho branco pra ela hoje, ó. Ó. Tá aqui, minha sogra. Dei um ratinho branco. Jararaca, a gente tem que ter um ratinho branco pra ela. Cretilão. Pode, pode. Tá em três. Tá em três, já. Mais uma. Ó, pessoal. Então, pra fazer o sour cream, eu já coloquei aqui o iogurte e o requeijão. E botei um suco de meio limão. Com bastante suco, né? Então, ele vai começar a talhar, ó. Então, é bom você dar uma... Pra você incorporar os elementos aqui com um batedor tipo pera. Também conhecido como fuê. Ou fuete. Ou batedor de claras. Batedor. Não é fuê, não. Batedor. Se você for homem, você pode fazer assim. Se você for mulher, você pode fazer assim. Do jeito que você quiser. O primo do Jimmy gosta de falar que tem que bater em oito. Léo, vamos lembrar que estamos no mundo... Estamos no mundo hoje de sem gêneros. É verdade. Então, se você... Na verdade, você pode bater do jeito que você quiser. Tô brincando, olha só. Vai batendo, batendo, batendo. Agora eu vou adicionar o sal e a pimenta. Antes de tirar essa tortilha daqui. Senão, ela vai dar ruim, olha. E agora... O processador de alimentos aqui. O liquidificador vai ser difícil. Mas se quiser bater naquele processador. Que as hélices são longas lá embaixo. Aí funciona bem também. É. Na verdade, eu acho. O liquidificador não vai ser difícil, não. Vai ser impossível. Ali eu já descobri que nada é impossível. Quando você tem os funcionários que eu tenho. Nada é impossível. Isso aí é verdade. A minha preferência é pra você comprar equipamentos todos feitos de alvenaria. Se existisse, né? Ia ser lindo. Aí, será que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó. O salzinho que eu já tenho aqui em casa. Uma boa pitada desse sal. Que bom que eu tenho sal, né? Vou botar pimenta do reino. É mais legal botar pimenta do reino branca aqui. Mas eu não tenho. Só tenho preta. Então, ó. E aí eu vou... Só tenho preta. Eu não gosto da pimenta branca. Eu acho que ela tem cheiro de estábulo. Não tenho isso aí. Ela tem cheiro de coxa. Não, ela tem gosto de nada. E tem cheiro de coxa de cavalo. Ela tem cheiro bem grande. O que me assusta é você ter ido cheirar a coxa do cavalo. Pra poder ter essa referência. Eu faço eventos em fazenda. E aí, tá lá o cheiro. Não tem como negar o cheiro de um coxa de cavalo. Ele, inclusive, ele anda... Ele ocupa... Olha isso. Essa textura. Pode passar... A gente pode passar aqui no rosto antes de dormir também. Pode. Isso aqui, você fica com cara de mexicano. Você acorda falando espanhol. Mira que ío. O ele vai sair e ele é morto. Mira a madre. Reserva isso aqui que você já fez o seu negócio. Eu queimei uma tortilha. Queimei não. Não, você não queima não. O Francis Mauland, que adora fazer isso, né? O Francis Mauland, que adora queimar coxa. Sim. É, mas é... Mas ele tem uma desculpa. Ele fala que a queima é o ápice da desidratação do alimento. Então, você tem um sabor dele 100% sem nenhuma diluição em água. Então... Entendi. Eu assisti a uma palestra com ele recentemente. Olha aqui, galera. A penúltima partida. Eu assisti... Hã? Acabou de ralar o queijo? Já acabei. É muito tempo. É... Por astronomia. Bem-vindos, caras de hoje. Que cretino. Caralho. Quando o Guto fala cretino, desconta o cretino que o Jimmy falou? Ou não? Não, não. É relativo. É relativo. Justo. Então, vamos lá. Coisa linda. E a última agora, a tortilha. Enquanto isso, a gente vai fazendo. Acho que essa aqui é a maior de todas. Essa tortilha tem meu nome, hein? Tem, não tem? É porque essa aqui eu vou fazer a quesadilha. Aí tem o nome... James... James... Não sei se vocês sabem disso, mas a gente descobriu que o nome do Jimmy é José. E ele paga essa brava porque ele nasceu no Texas. Não, o nome é Thiago, na verdade. Thiago, é. Por quê? Por causa do Harry Potter. Só falta você falar isso e eu vou ficar muito... Porque o equivalente de James e Jaime e Jaime é Thiago. Por incrível que pareça, a etimologia vem de Thiago. Tá bom, professor Pasquale. Ó, como é que ficou aqui a tortilha nossa? Eu peguei a mais queimadinha aqui pra mostrar pra vocês. As pessoas estão perguntando se você fez a massa. Fiz. A massa é muito simples. A gente pode depois... Inclusive, eu posso postar lá no meu Instagram. Depois você manda pra mim no Telegram, no WhatsApp, no inbox do Instagram. Você manda um Telegram no WhatsApp pra mim, boa. Eu mando um Telegram no WhatsApp pra você com a receita. É muito fácil. A receita é fácil. Ela fica descansando 40 minutinhos só essa massa. E depois você tem que abrir ela muito fina. A parte mais trabalhosa é de abrir ela muito fina. Falando no Telegram, aproveita pra fazer seu javar pela primeira vez agora e a gente repete isso ao longo do vídeo. Você tem grupos muito interessantes no Telegram que eu acho que as pessoas deveriam se inscrever. Vamos lá. A verdade é a seguinte, eu tenho coisa pra caralho. A gente tem... A gente, eu digo, porque um dos grupos que eu tenho no Telegram, que é um grupo... Quem gosta de gastronomia deve seguir, porque ele é um grupo que faz clipping de notícias relacionadas à gastronomia interessantes. Tanto pra empresários como pra quem gosta de gastronomia. Que chama Gastronomia ao Ponto. Tem dois administradores, eu e o Guto. O lindo Guto é administrador desse grupo também. Entra lá só pro colega, Gastronomia ao Ponto é um canal, na verdade, no Telegram. Pra quem não sabe, o Telegram tem um recurso chamado Canais. Em que não é um grupo que fica a galera batendo papo, trocando ideia. É um recurso que você tem como se fosse um canal mesmo de notícias. É tipo um mural, né? É tipo um mural. Exato. Mural. Exato, é tipo um mural. E detalhe, as notícias que vão pro Gastronomia ao Ponto são diferentes das notícias que vão pro True Food, o canal que eu fiz. Eu sempre tento colocar coisas diferentes. Não adianta botar a mesma notícia do Gastronomia ao Ponto e o True Food. É isso aí. Não é viável. Não, não adianta. Não é legal. Ou seja, você vai ter que se inscrever nos dois canais. No True Food e no Gastronomia ao Ponto. E, pra completar, eu tenho um outro canal que é o canal do meu podcast. Eu tenho um podcast chamado Manual do Cozinheiro Amador. Que é um podcast destinado aos não cozinheiros. Então, você que não sabe muita coisa de cozinha, quer aprender uns macetinhos. Olá, não cozinheiros! O canal começa assim. Olá, não cozinheiros! É bem escrito. E aí, a gente, você que é o cozinheiro do mundo, como é que é que eu falava no início? Você que é cozinheiro do mundo invertido, do Stranger Things, quer dizer, é um não cozinheiro. A gente, lá, você tem um primeiro, é o primeiro lugar onde a gente posta o Manual do Cozinheiro Amador. Quando ele sai, o primeiro lugar que vai pra lá é pro canal do Telegram. Segundo, eu interajo com as pessoas mais. Igor, entra na câmera, Igor, entra na câmera, só aparece o seu braço. É porque eu vou fazer guacamole agora. Eu sei, é que as pessoas gostam de ver o cozinheiro, a cara do cozinheiro. Olha que coisa linda. Isso é praticamente um avocado. Você printou essa tela? Vamos printar a tela? Printa aí. Obrigado. Printou? Beleza. E aí, o Manual do Cozinheiro Amador é o primeiro lugar que sai é lá. Lá eu faço enquete com o pessoal pra saber os temas, futuros, essas coisas todas. Semana que vem, essa semana agora, a gente, semana passada aprendeu a fazer molho bolognese, essa semana a gente vai fazer lasanha. Então, e assim, é tudo muito simples, porque são podcasts de até 15 minutos. Ele não passa de 15 minutos, justamente pra você fazer uma coisa dinâmica, não ser aqueles... E tem um outro podcast que a gente tá lançando hoje, que eu vou contar ao vivo aqui pro Jimmy, ele não sabe ainda. Eu faço uma live toda quinta no Instagram, com personalidades da gastronomia do Brasil, e eu compilei essas entrevistas e tô lançando elas em podcast, que chama Ao Ponto Talks. São conversas, a primeira que vai pro ar é hoje. Eu não sei nem por qual canal ainda, que o Anchor vai distribuir ainda e tal. Eu conto pra vocês, mas vai ser James McManus, o bate-papo que eu tive com ele. Vai ser o primeiro que vai lá. E depois vem Cátia Barbosa, Recruz, João Diamante, todas as conversas que eu já tive. Essa semana, o Ao Vivo, acontece toda quinta no Instagram. É um live podcast, é um podcast gravado ao vivo. E essa semana agora eu vou conversar com a Bia Amorim, cervejeira lá de Ribeirão, que vocês conhecem. Bia Amorim, uma das melhores sommeliers de Ribeirão Preto e do que sá do Brasil. Que sá. E essa semana eu vou estar com ela. Bia Amorim me ensinou uma coisa. Que a primeira vez que eu ouvi foi dela. E beber menos e beber melhor. Ela toca muito nessa tecla. Beber menos e beber melhor. E a gente pode adaptar isso na cozinha. Comer menos, comer melhor. Comer melhor. Isso aí. É verdade. É verdade. A gente está acostumado com quantidades cavalares de comida, mas você não quer ver qualidades. O Dino está roçando aí. É, a webcam, o Tiriti, parece que a bateria é de novo. Acabou a bateria do cara da câmera aqui. Já vou. Já vou mais. Vamos começar a fazer o guacamole, senão a gente não sai daqui hoje. Ah, também não tem pra onde ir, né? Hoje nem é dia dos pais. Aliás, parabéns Jimmy. Parabéns Guto, que é pai. É pai, sim. De dois moleques. E de gato pra caralho. Ganhei uma cesta enorme, cheio de coisa dos meninos, cara. Porra. Ah, olha que legal, porra. Chorei pela quarta vez hoje. Ah, vem cá que eu vou te abraçar. Vem cá. Não, eu quero abraçar meu pai. Ah, então tá, desculpa. Então, vamos fazer o guacamole? Seguinte, molezinha, chupeta. É só abrir o abacate. Lógico que o abacate tem que estar maduro. Como é que eu vejo se o abacate está maduro? Você pode apertar ele, tem que tomar cuidado pra... Ele não está muito mole ou muito duro. Ele tem que estar firme, mas ainda legal. Porque se ele estiver muito mole, ele já pode estar mais escuro por dentro. E essa partezinha aqui, onde fica a haste, o caulezinho dele, ela tem que sair com facilidade. Se ela sair com facilidade, ele está maduro. Se for mais difícil de tirar... Eu não recomendo tirar, tá? Só dar uma balançada nele. Foi esquisito, né? Dar uma balançada nele aqui. Mas eu aprendi com o feirante, que você tem que balançar ele pra ver se ele está maduro. Além de você apalpar ele. Mas então, é porque antigamente a gente tinha a sensação de que ele só estava maduro quando o caroço balançava dentro. Mas hoje tem muito abacate no mercado que não balança o negócio. Esse aqui é um. O caroço não está balançando, ele não está solto. E ele está maduro, tá vendo? Então, eu recomendo o seguinte. Corta metade. Vamos fazer com metade, tá? Porque o guacamole rende muito. E essa outra metade, deixa com o caroço. Vai armazenar ela na geladeira com o caroço, porque vai preservar. Ele não fica escuro. Ele não escurece com o caroço. O caroço deixa... Mantém ele legal pra caramba. Então, mesmo quando você cortar um pedaço maior, mantém com o caroço. Porque o caroço que vai deixar ele assim. E pra tirar aqui, moleza, né? Você vai botando a colher aqui e vai te soltando aqui a lateral da pele, né? Do abacate, ó. Só ir colocando a faca. A faca, ó. A colher encaixa direitinho. E aí você consegue soltar tudo de uma vez. Tem gente que fica tentando descascar o abacate, né? Não tem necessidade nenhum disso. Ó. Vou baixar aqui pra vocês verem, ó. Vou dar uma apertadinha, ó. Ele sai todo. É. Sabe o que eu fiz uma vez? Por acidente. Eu esqueci. Eu ia fazer uma gaca mole. Eu esqueci o abacate no freezer. Porque eu voltei da feira. Aí eu disse, porra. Porque há muito tempo na feira. Tava muito quente. Aí eu botei e meti ele no freezer. Deu um choque térmico nele. E aí eu esqueci. Dia seguinte que eu fui pegar o abacate. Eu, puta que pariu. Como é que eu vou fazer? Aí, cortei ele no meio. E aconteceu exatamente isso que você fez. Ele soltou da pele. Pois é. É, mas isso é bom pra fazer smoothie. Quem faz smoothie em casa... Caralho, gostei do smoothie. Que pronúncia, hein? Smooth. Vê aí, Texano. Vê se eu farei certo. Quase. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou cortar o abacate de forma bem rudimentar. Nossa, gostou do rudimentar? Cara, vou te falar. Não tem nada de rudimentar nisso. Porque você tá usando faca. Não, então... Quando a gente fez um mexicano... Tem um programa mexicano com a gastronomia de... Só de pratos. Tem até... Tem um... Mas nada de novo? Mas nada de novo? Foi um programa que a gente mais ficou bêbado. Eu não vou falar quem ficou mais bêbado, porque... Não interessa, hein? Não é importante agora, né, gente? Não vem ao caso. Tem muito tempo já, relaxa. Tem muito tempo, imagina. Assim, alguém soltou tequila lá. Tequila, 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 tequila. Aí tinha um shot de ogro. Tinha um monte de merda que inventaram. E algumas pessoas ficaram muito ruins. E depois foram pra um bloco. Bloco? Ficou ruim mesmo, hein? Foi pro bloco, ficou ruim. Foi pro bloco? Teve gente que foi pro bloco. E aí, quando a gente fez a guacamole, e quando a gente faz guacamole, cara, é na colher. A gente corta na colher. Não usa faca. Você usa faca pra cortar a guacamole, Jimmy? Não, você sabe o que acontece? Por que eu tô usando faca? Por que eu tô usando faca? Porque à medida que a gente foi juntando os elementos aqui, e o abacate tá muito maduro, eu vou mexendo com a colher, mexendo, 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 ele vai se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo. Então não faz sentido eu amassar ele agora, nesse momento, porque a própria ação mecânica da gente misturando os elementos vai fazer com que ele fique... Ação mecânica, ué. Errei? Ah, falou o rei do termo técnico. Então o que que eu vou misturar aqui? A impressão que o Gusto saiu e entrou o irmão mais novo dele. Não, é minha mãe. É minha mãe que tá aqui na live. Que eu sou a barba e fico com a cara da minha mãe. Eu com barba sou meu pai. Parece o doutor Antônio Carlos Serra, tá com uma bela de uma barba. Parece um velho lobo do mar. Caralho, velho lobo do mar. Temos fotos do doutor Antônio Carlos Serra de barba? Tá no meu Instagram. Peraí que eu vou te mandar. Peraí que eu vou te mandar. Então, vamos lá. Deixa eu só continuar aqui. Aí, botei aqui, ó. Tá no seu Instagram. Você botou uma foto, fez uma montagem de você e ele. É igualzinho mesmo, de barba. Juntar aqui, eu vou juntar um tomate picadinho, pequeno. Vocês estão vendo? Sim. Uma Bruno Oase quase uma Macedônia. É. Não, Macedônia é grande, né? Maior, sei lá. Ó, meia cebola. Eu não escuto Macedônia há muito tempo. É uma banda? Macedônia é uma banda? Podia me ser coisa de aluno do Senado, tá? Macedônia era um país, né? Peraí, segura aí. Peraí, segura aí. Uma região, mano. Ó, Dilma, eu te mandei aí, meu... O Lobo do Mar e o Lobinho do Mar. Mandei pro teu WhatsApp. O Lobinho do Mar é escoteiro. Você quer escoteiro, Gui? Meu pai tá muito, galera. Não, e digo mais. Doutor Antônio Carlos Serra virou confeiteiro mesmo. Tá fazendo bolo todo dia. Porra, cara. Tem a Unimed lá de Volta Redonda, onde ele é cooperado. Ele faz parte do diretor financeiro, corporativo, administrativo, né? Sei lá. Eles tão fazendo uma ação que tão pegando todos os operados. O que que eles tão fazendo na pandemia? Tô cozinhando, tô fazendo atesanato, não sei o quê. Quem que eles pegaram pra ser o primeiro a ser divulgado? Doutor Serra. Fazendo o quê? Bolo. Doutor Serra. Não. Tem uma piada na turma de faculdade do meu pai. A turma do meu pai foi a última turma da faculdade de medicina ali da Praia Vermeira. Que era antiga... Antes de ser UFRJ, era a faculdade nacional, se não me engano. Faculdade do Brasil. Faculdade do Brasil, exatamente. É isso aí. E aí, meu pai é pequeno. Meu pai, ele parece um hobbit. A piada interna é que meu pai é igual um hobbit. É socadinho, baixinho e peruquinho. E todo mundo chama ele de serrinha. Aí, na primeira vez que eu fui na compradenização de turma de final de ano, a todos os anos, desde 1969, a turma do meu pai se encontra. Chega eu. Eu sou bem mais alto que ele. Aí o pessoal fala assim, caralho, serrinha. Que porra é essa? Não, porra não. Ele é o Serra. O Serrinha sou eu. Muito bom. Porque ele, pelo menos, botou os pingos nos is, né? Além do mais, o Guto não é tão alto assim. Quanto é de altura, Guto? Um, sete e meia. Eu sou manico do agroastronomia. Até o Neves é mais alto que eu. Caralho, até o Neves. Até o Neves. Então... Ah, minha mãe tá me contando aqui. É conselheiro fiscal da Unimed de volta a retorno. Ah, sim. Jabá, jabá, jabá. Olha só. Coloquei aqui um pouquinho de azeite aromatizado. E comecei a mexer o abacate com o tomate e a cebola. Vou espremer meio limão. Vou espremer o limão inteiro no final, tá? Mas vou espremer meio limão aqui dentro. Suco de meio limão. E vou botar aquele meu salzinho. Você vê que à medida que você vai mexendo, o abacate vai se desfazendo e vai virando uma coisa mais cremosa. Vocês estão conseguindo ver daí ou eu tô sozinho? Não, tá dando pra ver. Tô vendo, cara. De mal. E aí, à medida que você vai mexendo... É, cachorro. Peraí, peraí. Alguém quer aparecer aqui. Cadê o Tilly? Ó, o Tilly tá pronto aí, ó. Ó, o Tilly pronto aí, ó. É, eu não vou fazer Tilly. Já comprei pronto, né? É. Eu ganhei do Fábio, a Bissabia. Ó. Eu vou colocar. Um pouco, mas esse cachorro tem cachorro... Eu tinha um, né? Chamava Heitor. O Heitor, mas ele tinha Merdeiro. É, eu tinha um chamado Heitor. Vou botar um pouco mais de azeite. Heitor é um bom nome de Merdeiro também, né? É, ele era muito Merdeiro. Eu perdi muito celular pra ele. Gostava muito dele. Eu vou botar um pouquinho pra fazer merda. Ó, vamos lá. Então, o resto do meio limão, mais um pouquinho de azeite. Agora eu vou botar um pouquinho mais de cominho. Eu experimentei aqui. Um pouquinho mais não. Um pouquinho mais não. Eu vou botar o cominho, que até agora eu não... Ah, é gosto de fazer live com seus pais. Cominho é muito bom, cara. Ó. Tem muito cominho em comida mexicana, tá? Muito. Então, eu vou botar um pouquinho. E o Marcos de Janaína me chamou de Merdeiro, mas tudo bem. É, eu tive essa sensação aí. Ó, à medida que a gente for mexendo, a gente... Ah, eu esqueci de botar um pouquinho mais de sal. Eu experimentei. Só isso, só isso. Foi. Quando dá vontade de guacamole, não tem abacate maduro. Tem alguma dica? Tem. Tenha paciência. Comprou abacate, enrola no jornal. Espera três ou quatro dias. É. Bota ele com banana. A gente faz isso com banana, né? É. Capitão, serve também com abacate. Tem outro macete também, que eu tive que usar. Quando eu fiz um... Quando eu fiz um... Um... Do banana pepper dog com nogal. Eu tinha uma cacamole, pra servir junto com dog. Eu meti no forno. Forno médio. Depois eu meti no freezer. Dá um choque térmico nele, ele acolhece. Mas nem sempre dá certo. É, mas aí o sabor também não fica a mesma coisa. Fica? Eu não tenho, porque eu não sei mesmo. Nunca fiz isso a técnica do... Não fica, porque você... Não é o que é pra galho pra textura, né? Não é pro sabor. Bom, agora eu vou botar pimenta, tá? Normalmente eu uso tabasco. Hoje eu vou usar molho de chipotle generic cat, porque é o que temos pra hoje. Ok. Tá vendo? Então... Quando eu escrevo assim, molho de... A gente já sabe o que é generic, né? É, generic cat. Esse é aquele da... Sepera, Sepera, sei lá. Agora, olha só. Entra a parte controversa. Vocês verem como é que tá... Ei, caralho. Olha como é que tá... Como é que tá no chão o troca-bola. É, no chão não tá não. Mas olha como é que tá a textura, tá vendo? Ele vai começando a desfazer. E esse, como tava ainda rígidozinho, cara, quanto mais maduro, mais cremoso ele vai ficando. Na verdade, eu botei na ordem errada, Fábio. Como é que ela faz, lembre-se, tem uma dica sinistra, que é... Pá. Micro-ondas e freezer. É, essa eu não sabia. Então, o que que falta... O que que falta colocar aqui, peraí, rapidinho, que eu deixei o negócio ali, peraí. Tá, enquanto isso, Jimmy, a gente vai discutir, nem o realismo italiano, qual a sua opinião sobre o cinema europeu no século passado? Queria que tivesse cheiro aqui. O Igor voltou, me salvei. Voltei, olha aqui. A gente vai só pra falar, Fábio. Eu adoro... Olha, porque estamos em São Paulo, coentro. Coentro. Isso aqui é coentro. E aí, eu sempre boto coentro no guacamole. Acho que faz todo sentido colocar o coentro no guacamole. Fica bom demais. Mas não existe guacamole sem coentro? Existe, existe. Tem gente que faz por causa, justamente, desse preconceito com coentro. Ah, eu acho que coentro, eu acho que é viável. Eu acho que coentro, eu tenho que ter coentro. Então, tem que ter. Então, coentro, eu nunca corto, né? Eu gosto de pedaços grandes e tal. Não, tem uma razão pra você não cortar com faca. Vou falar. É, eu quero que... Eu vou deixar você falar, mas tem uma razão. Então, fala. É. A gente não corta coentro com faca, ainda mais antes. Porque ele oxida. Ele escurece, ele perde um pouco do aroma. Ele oxida. Então, você tem que picar ele com a mão, ó. E também picar com o pé, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que pode ser que eu venha com o seu. Não é impossível. Não é impossível. Será que picar é com a mão e com o pé, tem outro nome, tipo P e K? P e K. P e K. É. E aí, o nosso coentro, olha aqui. O nosso coentro. O nosso guacamole está pronto. Eu gosto de botar a quantidade de guacamole de razoável, né? Tem gente que gosta de entupir de guacamole. E acho que dá uma roubada no sabor. O guacamole é um daqueles ingredientes, se você não souber usar a quantidade certa, ele toma conta da receita toda. Tipo, o Endro, essas coisas. O guacamole tem um negócio que é legal pra caramba do abacate, que ele encaixa qualquer refeição do dia. Você pode comer no café da manhã, você pode comer no almoço, você pode comer na tarde, você pode comer à noite. É. Eu acho que guacamole, aqui em casa a gente usa pra tudo. sanduíche, mistura no arroz, faz o diabo. É, você pode substituir, como o Dóris falou uma vez, né? Tem aquelas salsas de aguacate, essas coisas que se faz. Exatamente. Você usa pra substituir qualquer outro molho, como maionese, como margarina, como manteiga, você pode trocar pelo abacate. Ô, Timmy, você falou margarina, a margarina entrou no sal. Eu tava falando mal de margarina hoje de manhã pra alguém, e aí saiu sem querer, desculpa, peço desculpas por isso. Pode botar um cretino na minha conta aí, por favor. Tá bom. Eu acho que a margarina... Eu tô chamando a mim mesmo de cretino, por causa da margarina. Margarina. Sabe aquele cara... Eu tô falando hoje, assim, a margarina tinha que estar no supermercado, na mesma prateleira, do óleo de lamparina e do isopor. Não, eu vou te falar o que é a margarina pra mim. Margarina pra mim é aquele cara que estudava na mesma sala que eu estudava. Desculpa, não era isso que eu queria. Eu achei que fosse anúncio. Eu falei, caralho, tem anúncio lá pra lá. Era pra ter caído em outro lugar. Desculpa, desculpa. Pra mim, Margarina é aquele cara que senta na sala do Chaves, do professor Girafales, que só faz esse pedaço do seriado e não faz mais nada, que é totalmente dispensável. Mas tem gente que valoriza. Não, coitado, cara, o cara faz lá o negócio. Entendeu? Tem um cara desse aí que é... Eu esqueci o nome famoso aí, que é bacana. Vou começar a fazer o Chile. Peraí, deixa eu responder rapidinho a pergunta do André Henrique. Hoje, quer dizer, hoje não, ontem, a sugestão do dia da casa era fazer... O que que era? Ah, era fazer peixe. Tal, fazer... Como é que chama aquele negócio, aquele ensopado com peixe? Me esqueci o nome. Fugiu, fugiu. Moqueca. Moqueca. O desejo da casa, da casa da Tereza, era fazer moqueca. Eu falei, poxa, Tereza, eu não quero moqueca. Moqueca não dá trabalho, mas eu não quero moqueca. Eu quero franga milanesa. Aí eu quero comer franga milanesa, e ela vai fazer franga milanesa com maionese, para fora de Goiás, que ela acha que a gente tem aqui no supermercado, aqui perto. E é isso. Eu vou comer franga milanesa, que eu não como há meses. Adoro franga milanesa. Eu adoro milanesa, se faz que é. A culpa é do local, porque ele publicou um post com franga milanesa, aí eu... deu um gatilho. Cara, eu vou te falar uma coisa. Franga milanesa é maravilhoso, porque é frito, né? Ó, pergunta importante aqui, ó. Igor. Quero que você responda. Qual a diferença em termos de sabor do abacate para o avocado? Cara, muita. São duas espécies completamente diferentes. As pessoas acham que é a mesma coisa e não é. Você viu que a véia continua passando aqui atrás? Véia, tu quer aparecer aqui de novo? É, a véia continua passando aqui atrás. É muito diferente. O avocado, ele é pequenininho, ele é mais escuro. E ele é uma... Nos Estados Unidos tem muito, difundiu muito, porque ele realmente é do México. Ele é mais adocicado e tem a carne menos firme, a polpa da fruta menos firme, porque polpa... Fruta não tem carne, né? Tem polpa. Exato. Isso vale para jaca e essas coisas... E caju também, tá, pessoal? Todas as carnes... As carnes veganas. Eu vou... E aí é o seguinte, a diferença é o preço também, que é muito caro e ele é muito sazonal. O abacate, você consegue achar mais durante o ano do que o avocado. O avocado é maravilhoso, só que... E ele é mais adocicado também. Na equilíbrio dos sabores, doce, salgado, você quer, você quer lá, você quer, você quer, você quer, você quer, o avocado tem um papel muito importante para os norte-americanos. México, Estados Unidos, Canadá, inclusive. Porque ele é um componente adocicado. Aqui a gente tem outras coisas, a gente tem muito mais frutas tropicais, né? Doces, do que eles. E a gente tem um gosto diferente por doce, né? Então, é mais ou menos essa a diferença. Vou começar a fazer o chili. Botei na panela aqui mais ou menos uns 70 gramas... Não, tudo não. Uns 25 gramas de manteiga e azeite no fundo da panela. Vou começar... Fala para a galera por que você bota óleo ou azeite junto com a manteiga. Então, eu normalmente boto óleo de girassol. Eu nem uso azeite, só que eu estou usando por causa do patrocínio do azeite nosso aqui do programa. Mas, vou falar que eu só uso ele por causa do patrocínio mesmo. Óleo de girassol, ele é bom porque ele tem um ponto de fumaça bem mais alto e ele é menos prejudicial à saúde do que óleo de soja e outros óleos vegetais. Mas você mistura a manteiga e o óleo justamente com o ponto de fumaça. O que é o ponto de fumaça? É aquela hora em que aquela gordura, ela queima. Ela começa a queimar. Ela começa a passar do ponto de saturação e fica ruim. Então, você misturando o azeite ou o óleo junto com a manteiga, isso aumenta, quer dizer, não aumenta, né? O ponto de fumaça da manteiga tem menos impacto no final, na hora de fazer a receita. Mais ou menos isso. Acho que eu fui mais... Se você misturar, você consegue estender o ponto de queima ou o ponto de fumaça? É, ponto de fumaça e ponto de queima é usual. Não tem problema. Se tiver a mão, pode usar um gui porque é a manteiga sem... Clarificada. É, retirada todas as partes sólidas que é o que queima antes. A gordura pura normalmente tem um ponto de queima mais alto do que a manteiga, porque a manteiga ainda contém as partes sólidas do leite, as proteínas e tal. Mas olha só, mas olha só, a manteiga de garrafa é assim também, tá? Então, se você quiser, vou usar a manteiga de garrafa. Eu adoro manteiga de garrafa. Minha cabeça... Nossa, manteiga é clarificada. A minha cabeça não é desse tamanho à toa. Minha mãe nasceu em Patu, sertão do Rio Grande do Norte. Nossa, maravilhoso, hein? Eu adoro aquele lugar e eu adoro manteiga de garrafa, adoro a culinária nordestina, especialmente a sertaneja. Então, vamos lá. Começou a dar uma estalada aqui no fundo, ó. A manteiga já derreteu, começou a dar uma estalada no fundo. Eu vou começar colocando... O bacon. Eu já citei prévia. Deixa eu dar um alô pro amigo... Alô pro amigo que chegou aqui agora. Salve, Vidal. Comando. Seja bem-vindo à live. Chegou na hora boa, no Chile. Comando, Vidal. Vidal joga comigo no... Vidal joga comigo no Jays. É jogador de veterano. Jogador de rugby. Você sabe que eu voltei a jogar handball, também no time de veterano, né? Só que aí veio a pandemia e eu não fiz quarentena. Eu cresci. Eu fiz um estágio pra virar a lua. Então, engordei. Então, eu fiz um estágio pra virar a lua e eu não tô podendo. Mas... Ó, vou botar um bacon. Queria que tivesse cheiro aqui agora, cara. Pra vocês sentirem esse cheiro. Olha que maravilha isso aqui, ó. Bacon, bacon, bacon. Bacon, porque bacon é vida. Eu gosto tanto de bacon. Eu tenho bacon no corpo. Olha aqui. É Samanta. Você tem uma Samanta. Samanta de gordura. Sério, cara? Tiro... Não vou nem botar esse cretino. Esse cretino não vai. Não, não, não vou botar. Cereceu. Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho. Vou até ignorar, porque eu acho que a Samanta... As Samantas não vão gostar. Tem uma Samanta na live? Vou botar a cebola. Cortei ela em meia lua antes. Porque eu quero que apareça. Eu quero que ela apareça. Eu gosto de cortar pedaços grandes das coisas. Justamente por causa disso. Porque eu gosto que os elementos apareçam. Lógico que cada caso é um caso, mas... Então, coloquei aqui a... A cebola... Qualquer coisa na garrafa fica bom, Daniel. Qualquer coisa, Daniel. É lógico que ela tem um sabor bem proeminent. Bem particular dela, né? Então, ela fica... Olha aqui. Ela tem um sabor bem particular dela. A madeira de garrafa. E ela vai impactar no sabor final. Esse é fato, tá? Então, você pode usar com qualquer coisa, mas saiba que, de repente, essa qualquer coisa não vai ter o mesmo sabor de uma... De uma... Como é que chama? Uma... Manteiga comum. Sem sal. Tá? Só um minutinho. Denise, faz o que eu disse. Pode colocar isso ali na geladeira, por favor? Beleza. À medida que a cebola for ficando transparente e o bacon for fritando, vou deixar a panela esquentar bem, a gente vai colocar a carne moída por cima. Faz uma caminha. Não sei se dá pra ver daí, ó. Acho que não. Faz uma caminha, a gente vai pegar a carne moída. Tá? Eu vou botar em cima, aos poucos, tentar não colocar uma passaroca de carne moída de uma vez. E eu vou colocar cobrindo todo o fundo da panela. Por que tem que ser esse caldeirãozinho, assim? Justamente por causa disso, tá? Pra ter um espaço. Quando você faz uma panela muito apertada, sem ter espaço, dentro da panela, é que eu vou fazer uma coisa aqui agora. Vou tampar essa panela. Quando você faz uma panela muito pequena, que não tem espaço, não tem espaço pro ar que a gente circular dentro dela quando você tampar. O que acontece? Eu quero fazer água aqui. Pra eu fazer água, eu não vou mexer na carne. Eu vou colocar a carne, ó. Fazendo uma caminha. Eu não vou mexer. Você mexer, você diminui, evaporam muito rápido qualquer água que ela faça. Exatamente. Cara, você é muito inteligente. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser boldinho. Eu aprendi com você essa porra, cara. E aí, quando você coloca... Eu tô comendo bacon. Eu tô comendo uns pedacinhos de bacon que a Bombay vende num pote aqui. Caralho. Ó. Não vou mexer. Eu vou só... Vou só colocar aqui. Fazer uns buraquinhos, porque eu já vou começar a temperar. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Continua com a caminha aqui. E aí, eu vou usar um tempero especial pra essa carne. Que é esse aqui, ó. Não sei se você já viu, Jimmy, alguma vez na sua vida. Esse tempero, ele é bem mais ou menos, cara. Ó. Ó a foto, cara. Ó a foto, cara. Ó a foto, cara. Do tempero, ó. É da Ginger Temperos. Não. Tempero Tex-Mex. Eu não gosto de tempero pronto, porque a imperindustrialização dos temperos deixa eles ruins. Só que nesse caso aqui, ele é feito com muito carinho esse tempero, cara. Não é boa. É, exatamente. Ele é só uma... Ele é só um blend de temperos li... De coisas liofilizadas. Liofilizadas. Então, é o seguinte. Eu vou espalhar aqui por cima... Vou espalhar aqui por cima... O tempero... Quando ela já volta pra sua pergunta, tá? Quando ela tá se querendo perguntar? E vou colocar sal, tá? Falando em manteiga de garrafa, rola uma culinária no meu destino a qualquer hora? Porra, eu rolo. Eu já adianto que ovo de bola. E eu já reconvido o Igor Maurício pra fazer esse prato, inclusive. Vamos fazer. Sabe o que a gente pode fazer? Uma coisa que ninguém faz. Todo mundo quer fazer baião de dois. Todo mundo quer fazer tudo. A gente podia fazer... A gente pode fazer baião de dois, né, cara? É, o Alan faz bem pra caramba. A gente podia fazer... Paçoca de carne de sol, cara. Paçoca de carne de sol, pra quem conhece... Paçoca de carne de sol é a carne de sol... Ela toda desfiadinha, assim... Com farinha da terra. Manteiga de garrafa. Cebola roxa. É maravilhoso. Mas dá pra fazer em casa, tranquilo. Ó... Eu acabei de derrubar a cerveja na cama. Ó aqui, ó. Ó como é que vai ficando, tá vendo, galera? Vai fazendo essa água no fundo, ó. Você derramou a cerveja na cama? Eu abri a latinha. Nem dei o gole. Caiu metade da lata na cama. Tá vendo, André? Esse é o nome de Seuruco Baca. Esse é olho grande. É mal olhado. De quem? Não sei. E aí, gente... Olha, vamos voltar... Eu tô tranquilo aqui, não é meu? Fica tranquilo, tô de boa. Ó, pessoal. É o Chitônico de três limões. Vou voltar aqui pra nosso molho genérico de Chipotle. É melhor usar tabasco. Só que a quantidade desse aqui é maior do que do tabasco. Esse aqui é mais diluído, tá, galera? Você vê que é bem líquido, assim. É menos potente, mais líquido. Tem. Então, a gente, ó... Igor, tem um molho da Decabron, chama molho vermelho, que é muito maneiro. É o que eu uso pra fazer o Bloody Mary aqui em casa. É. E o tabasco... Cara, pelo preço que o tabasco tá sendo vendido, tá meio... Meio alto. Melhor comprar o que a gente vai dar uma boa. A Seragio também é inflacionou. A última vez que eu comprei a Seragio, a gente comprava a Seragio muito barato antigamente, né? Mas é porque o preço é indexado em dólar, cara. Ah, a gente começou a comprar meio quilo e era R$14,90, lembra? Exato. Não, eu sabia que... Aí precisava R$14 para R$14 para R$14 para R$14 para R$22. Olha como é que ela já... Como é que ela vai... Como é que ela vai ficando moreninha e tem essa água no fundo? Eu tive que interromper vocês pra falar isso, pra gente ver isso aqui. Ah, o vapor, a própria água dela vai cozinhando a carne. Se você quiser fazer mais... Que ela fique com mais água aqui, ó. Meia tampa. Por isso que eu falei aquele negócio do espaço. Tá vendo aqui? Meia tampa. E a água não evapora. Isso vai mantendo a água lá e vai fazendo mais água. Mas sobre essa pimenta cirátia, eu gosto muito da cirátia, porque ela tem uma função bem interessante, que ela é uma pimenta que não pega, não dá o ardor na hora, né? Ela te dá a camada de sabor, ela dá o ardor depois, você sente o ardor aqui na goela. E, cara, hoje o melhor preço de cirátia do Rio de Janeiro é da Gubi. É uma importadora direta de produtos orientais. A melhor do Rio de Janeiro, cara. E o preço é bem legal. Então eu recomendo pro pessoal que quiser, procura Gubi, G-U-B. Eles têm o melhor preço que tem de cirátia no Rio de Janeiro hoje é deles. Com certeza. Como é que você fala cirátia? Cirátia. Errei? É ruim? Não, você falou diferente. Não, você falou igual com assim, mobilete, chiclete. Ah, será, acha? Será, acha? Certo. Qual é a pimenta, Certo? Será. Estou achando o Google aqui, não estou achando. G-U-B. Depois eu te dou o telefone do cara, se você quiser. G-U-B. Não tem online. Não sei, cara. Não sei. Mas eu te dou o telefone do cara. Olha só, galera. Quanto tempo ficou aqui? 35 segundos comigo com meia tampa? Olha aqui como é que já está. Caralho? Ô, caralho! Caralho! Ih, esqueci de baixar a câmera. Aí isso é difícil, né? Coisa linda. Já está moreninho. Agora eu vou começar a soltar ele aqui. Cara, esse fogão é muito maneiro, mas ele é ruim porque ele vai soltando as gradinhas, vão saindo do lugar. Uma merda isso. Ó, vou colocar o molho de pimenta, eu quero bastante pimenta, e vou, aí sim eu vou mexer na carne para soltar a carne. Que eu vou colocar um molho de pimenta, que eu vou colocar um molhinho aqui, agora, um pouco de molho de tomate. Esse molho de tomate que eu vou colocar aqui, apesar de estar num pote industrializado, que eu reutilizei um pote de vidro, foi um molho de tomate que eu fiz em casa. Inclusive, quem quer aprender a fazer um molho de tomate simples em casa, gostoso pra caramba, lá no... Eu acho que é no episódio 7 da primeira temporada do Manual do Cozir Amador, eu explico isso lá, bonitinho, direitinho, tá bem legal. Olha só como é que ficou a carne, a carne tá do jeito que eu gosto. Porque ela tá soltinha, ela tá cozida, mas, ó, lindo, mas ela tá úmida, ela não tá seca, ressecada, beleza? Então, vou colocar aqui esse molho de tomate que eu já tinha feito em casa. E vou dar uma mexida aqui, botar um pouquinho de cominho. E vou dar uma mexida porque eu preciso de líquido, porque eu vou incorporar aqui o feijão, o frijoles. Frijoles, que eu já cozinhei antes, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu só... Esse tibio melhorou pra canar agora, eu pensei que você ia fazer só tibio carne. Não, ó, já coloquei aqui e, olha aqui, não sei se tá bom pra ver aí, mas agora vai dar. Minha panela já tá aqui com o meu frijoles já cozido. Feijão vermelho? Feijão rojo. Frijoles rojo, bem al dente, ó, ele tá cozido, mas ele tá bem al dentezinho. Sem tempero nenhum, ele só tá cozido igual eu faço, inclusive, pra fazer... Ó, tem um milho aqui no meio. Olha, gente, o espelhado pode conter traços de milho de cevada. É por isso que eles falam. Então, já escorri, tá vendo? Deixei ele bem al dente, eu cozinhei ele só 20 minutos, depois da pressão, 20 minutos, feijão vermelho, ele cozinha muito rápido. Então, 20 minutos. Se você deixar ele de molho antes, ele fica pronto em 12 ou 15 minutos, bem al dente desse jeito, beleza, galera? Ó, então, vou deixar aqui que eu vou incorporar, olha só como é que tá aqui. Eu não quero deixar esse vapor embora, então eu vou fechar a panela pra cozinhar um pouco do tomate, do molho de tomate. Uma coisa que é importante falar sobre o molho de tomate é que o molho de tomate, ele fica ácido com o tomate de verdade se você não cozinhar ele o tempo suficiente. Não bota açúcar, por favor. O nego fica botando açúcar no negócio pra compensar e a melhor coisa é você cozinhar ele por longos períodos de tempo. Ah, ele faz ketchup, né, cara? É. Bota açúcar vai estragar o negócio, mano. O Igor tá inventando historinha. Comprou o molho e comprou a tortilha. A tortilha eu fiz aqui, o Alan. Ó, produtora. A tortilha eu fiz, tá aqui, ó. A gente grilou na hora. Eu vou mostrar pra você a diferença da comprada, porque eu comprei também por acaso, ó. Rap 10, ó, vou mostrar pra você a diferença. Vai esfregar na sua cara, careca. Olha a diferença. Vai pegar na cabeça dele, ó. Ó, ó, olha a diferença da outra. Bem diferente, tá vendo? Seu arrombado, te amo, tô com saudade de você, desgrama. Tô com saudade de tudo, meu desejo. Tô com saudade do beijo do mel. Nossa. Do seu olhar carinhoso. Com esse momento musical, eu vou pedir a vocês... E passear no seu ser. Ó, o Vitor tá perguntando se a minha sogra tá ajudando os bastidores. Cara, pior que não tá, não. Olha só. Eu tô sozinho aqui, na verdade. Ó, tô aqui na minha cozinha. Minha cozinha pequenininha do meu apartamento. Ó, tô só. Tem ninguém aqui. Ela, inclusive, foi embora, porque eu chamei ela duas vezes pra aparecer. A Jararaca não gosta muito, porque ela corre o risco do pessoal do Butantão, do Vital Brasil, descobrir ela aqui. E aí... Eu falo isso, mas é que eu amo ela, igual como se fosse minha mãe. Então, aí eu fico brincando, se eu mando a Jararaca, com o acordo que eu fiz com ela. Dizendo o seguinte, ó, negócio de genso, dar bem com sogra, não tá certo esse troço. Então, vamos fingir que a gente é brigado, que aí fica melhor. Ó. Cara, não me dava bem com a minha sogra. Enquanto ela era vivo, eu me dava bem. Dá bastante o molho e agora a gente vai colocar o quê, Gutão? Feijão. Igor aprendeu a fazer comida no Boia. Também aprendi. Aprendi. Aqui, só pra vocês saberem, tem 250 gramas de feijão, tá? 250 gramas de feijão. Feijão seco ou feijão cozido já? Não, secozinho. Ô, Igor, 250 gramas de feijão, dá pra 20 comer? Ô, cara, essa piada é nova, você inventou ela. Hoje, o Matheus Ceará do mundo invertido. É, Matheus Ceará do mundo invertido. Bom, galera, é o seguinte, eu acho que eu vou precisar botar um pouquinho de água aqui. Caralho, tá vendo como é que solta o negócio? Ó, o Atlas, você que fez esse fogão, tô com a raiva sua desgramada, porque solta esse negócio aqui, ó, tá saindo esse bagulho. Mas também, isso não é um H, isso é um asterisco, né? Asterístico. É, nova lei da ortografia, asterístico. É, então, pessoal... Junto com o registro. Registro e... Qual foi a outra que a gente falou? Vários. Feijão. Nossa, puta grande. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos acertar os temperos aqui, negócio de coisa. Não, vou botar um pouquinho de água, que eu quero ele um pouquinho mais líquido pra ele cozinhar mais. A... A... Como é que chama? O feijão, que eu lembro que o feijão tá al dente. Então, vou botar aqui no meu Fierce. E aí, a gente vai acertar, depois que der uma evaporada na água, a gente vai acertar os sabores, ó. Os temperos. Botei um pouquinho de água. Deixa cozinhar um pouco mais aqui. Vai, Carla. Nossa Senhora. Esse é o... Olha isso, Guto. Caralho, esse é o cookie do Carolinas? Não, esse é o Brook. Elas fazem o brownie em forma de cookie. É muito difícil isso. É muito difícil. Jimmy, Jimmy. Ah. Seu cookie é eu. Deixa eu pegar outra cerveja aí. Fica aí falando alguma coisa. Alguma coisa. Ô, Jimmy, a gente tem que resolver o que a gente vai chamar na quarta-feira que vem. Eu tô quase chamando o Alan de novo. Só que não vai rolar, porque é cinco horas da tarde. Então, a gente vai acabar chamando o Igor. Ou... Não, porque tem uma galera na fila aí pra entrar, né? A gente tá em... A gente tá chamando... Ah, vamos chamar na fila, então. Agora eu trouxe a Tropical Blonde. É uma American Cream Ale, ó. Essa cerveja é muito maneira. Tá vendo? O Guto gosta dessa aqui também. Ele prefere a outra, mas gosta dela. Prefiro a outra. Mas todas as cervejas do Capas Preto são muito maneiras, né? O Guto disse que não. O Guto disse que não gosta de duas. Porque... Eu não gosto só da Itbea. Só não gosto da Itbea. É porque... Mas aí você não gosta do estilo, né? Eu não gosto de nenhuma Itbea. Não, na verdade... São peculiaridades da personalidade do Guto mesmo. Eu gosto de Porta. Eu gosto de Stout. Eu gosto de... Uma boa Pilsen. Uma American Cream Ale. Eu e uma Itbea, claro, né? Claro! Quem quer... O cara que gosta de cerveja não gosta de Itbea. Não tem de merda nenhuma de cerveja. Desculpa. Tá? Ai, quem tá é a Marga? A Marga é teu passado, desgraçado. Mas qual que é a Vite Beer deles? Ah... Ó, alguém... O André e o Henrique tá falando pra chamar a Gueta na próxima vez. Pra cozinhar no domingo, é? Tô, ó. Eu acho a Gueta muito legal pra cozinhar. Inclusive, quando a gente cozinhou junto, eu peguei a recita de família dela do gulet que ela tem e mudei. Ah, excelente. Ela deve gostar muito de você. Porque um cretino ficou de fazer um gulet pra mim e nunca fez. Então, cretino à parte, enquanto... Olha só, tá quase ficando bom já o... O chili. Olha como é que ele tá, galera. Coisa linda. Então, agora, eu vou só experimentar ele aqui pra gente acertar os sabores e deixar ele descansando, que ele vai chegar. Ele tá ainda um pouco líquido demais, mas se a gente deixar ele descansando aqui, destampado, depois de... Ele vai continuar cozinhando, né? A panela tá quente ainda. E a gente vai chegar no que a gente quer. Calor residual. Calor residual. Eu vou botar mais pimenta. Eu gosto muito dessa coisa de a gente pegar, desligar a panela e deixar o calor da panela rolando. Você acertar a textura do alimento nesse último... Nesse finalzinho de cozimento. Cara, panela de ferro, panela de... Essa como a do Igor, que tem fundo triplo. Panela de barro. Puta, melhor coisa. Vou contar a história dessa panela aqui, cara. Olha, essa panela aqui... Ó, galera. Adicionei um pouco mais de sal, um pouco mais de pimenta, um pouquinho, uma pitadinha a mais de cominho. Tá? É... Bom, agora é a hora de eu desligar aqui. Vou desligar. Vou deixar ele destampado. Peraí que eu vou tirar essa tampa daqui. Aqui do lado, que eu vou precisar dessa boca aqui pra vocês verem. É... Eu gosto das lives de domingo. É que mostra a cozinha, um cozinheiro... Qual a dificuldade que a gente tem. A gente se vira em três, em quatro, em cinco, em qualquer cozinha. Quando chega na cozinha da gente... E fica... Enlouquecendo. Fica catando cavaco aqui. Olha só. Vou fazer... Vou fazer a farrita, tá? O que que eu vou fazer? A farrita, eu vou aproveitar... Um filé mignon que eu já tinha aqui, tá vendo? Então, eu fiz iscaszinhas, tá vendo? De filé mignon. Eu cortei essa iscazinha e vou puxar a farrita só com pimentão vermelho e pimentão amarelo, ó. Tá vendo? Então, a gente vai... Eu acho que o azeite bóris acabou. Não, tem aqui o azeite bóris. Você encontra melhores. Você encontra melhores. Com certeza. Eu tenho a quinta... Tem o arroz aqui, o arroz. O azeite é quinta. Você pode escolher qualquer quinta. Você chega no mercado e fala assim... O bóris é um azeite de quinta, inclusive. É, na verdade, o bóris é um azeite de sábado, né? Porque ele é tão ruim que ele chega depois de sexta. Puta que pariu. Sério, você não tem jeito. Então, beleza. O búris até foi embora. Então, ó... Tô aqui com a panela com bastante azeite. Eu nem botei um dedinho, não. Botei bastante, porque... E vou colocar... Começar... Como a minha isca já tá puxada... Se eu só vou dar um calor nela... Eu vou começar pelo pimentão, tá, galera? Então, vou começar pelo pimentão. Voltou, Guto? Voltei, voltei, voltei. Ficou revoltado com o que eu falei? Desculpa aí a vergonha. Não, não, não. É porque... Desculpa a vergonha que eu passei. Deu chabô aqui. Meu pai falava isso sempre. A vida inteira. Desculpa a vergonha que eu passei. Ele parou de falar. Mas ele chama todo mundo de picareta. Todo mundo. Cretino. É, cretino ele chama. Eu não falei cretino agora. Eu só usei como exemplo aí. Tá bom. Não é pro contador, por favor. Tá bom, não entra no contador. Não entra, não entra. E o... E aí, ele gosta de chamar os outros de pica-doce. Fala, pica-doce de laranjeiras. Fala, pica-doce da Tijuca. Ele gosta de chamar os outros assim. Meu pai costuma falar espirro de pica. Espirro de pica. Espirro de pica é também dessa geração aí. Olha que meu pai é mais velho um pouco, hein? Ó, eu vou guardar o abacate bonitinho. Então, a panela já aqueceu, eu já vou botar o pimentão. Você pode achar que é muito, mas não é muito não, porque... Vai reduzir muito. Vai reduzir muito. Então, a gente vai botar o pimentão, eu já vou adicionar sal nele, tá? Porque ele vai reduzir ainda mais rápido. Não muito, mas vou botar. E tudo que leva sal, pimenta. Sal, pimenta. Sal, pimenta. Então, a gente vai botar aqui uma pimentinha do reino. Pra deixar. Pra ele incorporar um... Pode falar. As pessoas estão perguntando aqui, o Pedro Henrique, sério que o Bordes era patrocínio de hoje? Vocês? Bordes, não. Bordes! Bordes! É, os gente Bordes. Eu já vou achar a foto do patrocínio original e manda aí, peraí. Enquanto isso, eu vou mandar pro pessoal ver o que que é a Tortilha Press. Ah, boa. Mandou bem. Momento... A outra coisa que meu pai fala, momento de lucidez. Eu também tô falando. O momento de lucidez do Jimmy agora, de botar um Tortilha Press aí. Pra galera ver. Exatamente isso. Vocês não quebram um garo danado. Mas quem quiser ver também, pode assistir uma série nova da Netflix. Se chama Street Food Latin America. É sensacional. Muito legal, muito legal. Acho que, assim... Acho que eles fizeram um pouco de cada lugar, né? Pra ter mais temporadas. Porque, assim... A temporada da Ásia é muito foda. O omelete de caranguejo que aquela mulher faz, cara. Puta que pariu. Eu parei de assistir porque deu fome, cara. Mas olha só. Alguma coisa não te dá fome? Não. Tem coisas que eu consigo assistir sem sentir fome. Principalmente quando tá sendo mal feita, né? Por exemplo, alguns programas de televisão que eu assisto não me dá fome nenhuma. Não vou falar qual. Ah, eu tenho um programa de televisão que eu assisto que sempre me dá fome. É um programa com aquele menino. Como é que é o nome dele? Felipe Bronze. Ah, não. Aí é sacanagem, cara. Que ele tá com o grandão. Como é que é o nome aqui, grandão? Pessoal falou que aquele grandão é gay. Louro José. Louro José. Louro José. Ele mesmo. Aliás... Eu fiquei sabendo que ele é gay, é verdade. Como chamar a atenção do Jimmy em qualquer lugar do mundo? Se chama Jimmy? 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 Ele não tá escutando. Aí você grita. Louro José. Cara, ele na hora. É o Vila. Na hora. Isso quando a gente não chama de anão. Ah, eu costumo chamar o Jimmy de anão de Itu. Porque ele parece um anão mesmo, assim. Não sei se vocês já esperam a oportunidade de ver o Jimmy ao vivo. Mas ele parece um anão com os braços e tal. Porque anão tem braços também. Não sei se vocês sabem. Caralho. E... Só que é um anão gigante. Eu tenho um grande amigo anão. Eu costumo dizer isso e é verdade. O Henrico é um grande amigo meu, o anão. E aí quando eu falo que eu tenho um grande amigo anão, as pessoas acham que eu tô fazendo uma piada de humor negro e não estou. Ele é meu amigo mesmo. Meu padrinho de casamento. E é um grande amigo que eu tenho. Que também, por acaso, é anão. Mas eu costumo dizer que ele é... E as pessoas têm fetiche em anão, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Eu tenho um colega que joga rugby comigo em outro time que ele tem fetiche em anão. Não vou falar quem. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu tenho uns amigos... Eu não jogo rugby só pra deixar claro. Com a pessoa... Eu tenho... Não, eu jogo todo dia... Caralho, para, Jimmy. Para. Era só pra mudar o foco do assunto rapidinho. Tá bom, tá bom. Recebida. Ó. O... Ah, tô perguntando do Boris aqui. O Boris, ele tá fazendo pão. Tá assim. Cara, eu tô sentindo o cheiro do almoço. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Ele vai ficando... Isso aqui é muito gostoso. Isso é foda. Caralho. Eu não tirei a pele, tá? Alguém? 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 Puta que pariu. De propósito. Não, eu não tirei a pele, cara. Tá ótimo. É, por que que ele é com o tirapé? Tira a pele porque a pele é indigesta, assim. É, pra algumas pessoas. Mas, assim, o pimentão, quanto mais colorido ele é, menos indigesta a pele, filho. Porque o verde, tudo que é muito verde, tudo que é muito escuro, verde, roxo, tem uma quantidade de amargor maior, né? Você vê que as cores mais próximas do sol, amarelo, vermelho, laranja, são mais adocicadas. E aí também tem uma coisa também do pimentão, que é o ponto de maturação dele, né? Que nego, acho que existe implantação de pimentão vermelho, pimentão amarelo e pimentão verde. Não é. É o mesmo pimentão. É o ponto de maturação dele. Deixa eu ver só se eu entendi o negócio. O Jimmy tava cantando uma música baiana. Você falou em sol, cara. Você falou em sol, velho. Uma nova estação. Era essa que você tava cantando? Isso aí mesmo. Te espero no verão. Cara, eu tenho medo de cantar a Cássia Heller porque, de repente, o segundo sol chega e aí fudeu. Mas o segundo sol tá chegando. Nibiru, Nibiru. Tá chegando aí, cara. Tá bom, galera? Igor, quando a gente fazer... Agora eu botei um pouquinho de tomate aqui, ó. Também agora, porque o ponto é diferente. Boa. Quando a gente fazia evento lá no Salvação, quando a gente começou a fazer evento, né? A gente caiu em evento do nada, porque a gente nem planejava começar a fazer evento. Quando aconteceu a chamada pros eventos, a gente tinha um bordão quando entrava a primeira comanda, né? E eu vou deixar pro Jimmy falar como é que era o bordão. Por favor, Dino. Eu não vou cantar como a gente cantava, porque o microfone tá muito perto, mas assim... Cara, caramba, cara, cara, ô. Cara, caramba, cara, cara, ô. E aí, aos berros, na cozinha, nego no salão, escutando a gente gritando cara, caramba, cara, ô. Achava que tava acontecendo alguma merda. E aí o Boris se empolgava. E aí ele gritava... Cara, caramba, cara, cara, ô! Caralho, cara, uns porco do caralho no Salvação. E toda vez que a gente fazia evento, daí em diante, a gente começou a cantar cara, caramba, cara, cara, ô. E não há uma justificativa pra isso, nem uma razão. É, antes que alguém pergunte, né? É, não, não tem uma razão. Isso aí. O bom do anão é que se você gostar dela, pode comprar. Caramba, cara, o nego tá falando ainda de... Não, 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 deixa, 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 deixa. Não, não, vamos mudar o assunto, vamos mudar o assunto. Pesado, pesado. Ó, galera, já tá bem legal, eu vou agora incluir aqui, ó, a minha carninha, que eu já tava previamente puxada. E vou dar uma... Uma bela dica de aproveitamento, né? Nada a se jogar fora. Tudo se aproveita, tudo se... Você reinventa o que você tem na tua geladeira. Isso aí, ó. Então, eu peguei aqui, eu vou fazer as farritas. Essas farritas você pode servir só com a tortilha do lado, os molhos e tal. Ou você pode fazer de outro jeito. Depois da farrita, a gente vai fazer uma quesadilhazinha simples, com chili, pra vocês verem como é que é. E pica na mula pra almoçar com o papai. No meu caso aqui, minha filha que vai almoçar comigo se ela acordar. E aí, ó. Ficado desgramado. Os adolescentes todos tão amarinhos, ficam acordados até muito tarde. Eu nunca fiz isso na vida, hashtag, só que não. E aí, ó. Não, é o metabolismo, cara. É uma coisa de metabolismo, isso acontece. Agora, ó, vou tampar a pimenta de novo. Quem tiver pimenta chili em pó, pode colocar. Quem tiver outro tipo de pimenta, pode colocar. Eu vou colocar um pouco do Jimmy dentro da minha receita, tá? Soca Jimmy na receita. Ó. Ó. Olha que maravilha isso aqui, ó. Ó. Então, você pode... Tá quase pronto. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um prato. Vou pegar um prato aqui bonito, verde. Vou fazer um prato de farrita pra vocês. Então, vou chegar aqui, vou pegar aqui umas duas ou três tortilhas, duas tortilhas. Vou colocar aqui na pontinha do prato. Ah, é a tortilhinha que ficou faltando, tá vendo? Sobrando, ó. Vou pegar aqui as minhas farritas. Vou colocar aqui no canto do prato. Passa, depois você passa o endereço, o inbox aí, por favor, Igor. Chá comigo, ó. Cebolinha. E eu vou colocar aqui no cantinho. Ih, eu pedi pra Jararaca botar na geladeira ali. Eu vou pegar ali. Molho, peraí. Segurei. Caceta, cara. O amor é tudo na família, não é, cara? Esse carinho com a mãe da mulher dele. Alguém perguntou. Aqui na Baixada, o Jimmy é queridinho das zonas de casa, senhoras e minhas. Minha avó se amarrava nele, me fazia assistir Ana Maria por causa do Jimmy. Aí virei perseguidora do Jimmy. Não, do Agostronomia. Não, não, não. O lance é como... Tá escrito aqui, ó. Eu botei e imprimi por isso. Porque eu sabia que você ia fazer isso. Virei perseguidora do Agostronomia. Pessoal, olha só. Vamos lá? Janaína, juro que assim... Janaína, desculpa. Não é uma piada, mas assim. Primeira vez que eu li seu nome, eu li Janaína Pokémon. Falei, nossa. É porque ela deve ser o Pikachu. Filemon. Então, vamos lá. Filemon. Ó, vou pegar aqui, ó. O guacamole. Vou botar no canto aqui, um pouquinho. Guacamole. Cadê o tequila de ouro? Bela vinheta. Vou pegar aqui o meu soy cream. Olha como é que ficou a textura do soy cream. O Henrique avisa pro Igor, assim, ainda bem que a sua filha gosta tanto quanto você de pimenta. Ah, é. Mas ela come o que eu fizer, se não ela não comer, ela vai de castigo. Olha só. Não é necessariamente gostar, então. Olha o nosso prato de farritas. Farritas é uma das coisas mais lindas do mundo. Né? Ah, é muito bonito. É muito colorido esse prato, cara. Deixa eu botar aqui. Inclusive, acho que eu vou pedir o mexicano pra almoço. Mete braço. Olha só que legal que a gente vai fazer agora. Uma quesadilha. Agora eu já vou pegar aquela tortilha. Que eu tinha separado especialmente pra quesadilha. Ó. Vou usar essa tortilha, beleza? Quesadilha o que que é, na verdade? É uma forma que os mexicanos têm, né? Que o Tex-Mex tem. De fazer com a tortilha sempre. É uma comida de trabalhador. Aquela comida que é quase um aperitivo. Nos Estados Unidos eles transformaram de vez num aperitivo. No México eles costumam comer a quesadilha até em outros formatos. Enrolada como se fosse um sanduíche. Então, vou ligar aqui. O burrito, na verdade, o burrito é a comida de trabalhador legítima do mexicano. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. É a comida de trabalhador mexicano legítima. Por quê? Porque dentro do burrito leva o frijoles, leva o arroz, leva carne, leva salada. E você mistura aquilo tudo. O sabor tudo ao mesmo tempo agora. Exato. Coisa linda de Deus. Então, o que a gente vai fazer? Com a panela ainda mais morninha, a gente vai colocar aqui a tortilha. E eu já tenho aquele queijo ralado aqui, ó. E vou colocar o queijo aqui, ó. Ainda bem que o meu almoço está ficando pronto aqui. Porque a fome está foda. Está foda assistir isso. Está foda assistir isso. E eu preciso ajudar ali na confecção do almoço, finalização do almoço aqui dos meus pais. Olha como é que ficou a textura final do nosso chili, está vendo? Ó, ele já deu aquela secada animal. Está suculento. Está suculento. Então eu vou colocar aqui junto. Não sei se está dando para ouvir aí, ó. Está dando sim. O chili. Vou deixar a panela dar aquela. Aquecido o fogo está médio, tá? Sim, né? Eu vou fazer daquele jeito, malandro agulha, rastado em underwear. O que a gente não gosta. Ó. Eu venho aqui. Eu vou dobrar a minha tortilha. Olha o toque. É isso. E vou deixar no fogo de médio para baixo para o queijo derreter. Enquanto isso, eu vou pegando o outro prato aqui. Porque em cima do queijo, eu vou colocar, vou botar do lado uma saladinha de alface, que eu tinha separado aqui, ó. Para acompanhar. Eu tinha separado um tomatinho para botar em cima, só que eu perdi ele aqui no meio da minha bagunça. Caiu. Caiu. Você pega para mim, amor? Obrigado. Isso aqui virou. Bota aqui para mim. Minha mulher veio aqui e roubou comida. Muito bom. E aí, olha só. Vou pegar aqui, ó. Ó. Para quem não está conseguindo ver aí, ele vai dar uma saidinha na frente aqui, tá vendo? Então, quem quiser... O Instagram. Para ajudar a... A... Fechar, né? Para abafar aí isso, o queijo derreter mais rápido, você pode tampar com um pouquinho de água para vir o vaporzinho. Como a gente faz com hambúrguer. Exatamente. Olha só como é que o vapor sai, ó. Vai numa setinha. Derreter. Rolando uma setinha. Falar em hambúrguer, cara. Tem um amigo meu fazendo uma série muito legal de hambúrguer, para ensinar as pessoas a fazerem hambúrguer. Muito legal. Vocês podem entrar no grupo do Telegram dele. Eu não sei se vocês conhecem ele, o Jimmy, né? Que nem eles. Ele está fazendo uma... É Jimmy Ogro. O grupo do Telegram dele é Jimmy Ogro. É o grupo do Jimmy Ogro. Terça-feira tem live de novo. Receita nova. Deixa eu aproveitar esse intervalo, gente. Eu preciso me despedir, porque eu preciso dar um auxílio na cozinha aqui. Está acabando agora. Vai acabar agora. Vai acabar agora. Eu sei, eu sei. Mas é que eu preciso sair agora. Realmente, eu preciso sair. Vai lá. Tá? Igor, muito obrigado. Te amo, meu. Muito obrigado pela receita. Te amo. Depois eu passo para vocês aí. Você já sabe o meu endereço. No final das contas, vou botar um pouquinho de sour cream em cima. Vou botar um pouquinho de guacamole em cima. Para quem gosta... Eu boto bastante guacamole. Eu gosto. Para quem gosta de mais coentro, você pode espalhar um coentrozinho em cima. Deita coentro. Deita coentro. E a quesadilha. Está lista? Coisa mais linda. De papai. Então é isso, Guto. Muito obrigado, cara. Temos aqui nossos pratos. Você chega forte. Porque a gente não... Aqui a casa precisa de auxílio. Só por causa disso. Tá? Lógico. Eu encerro aqui com o Igor. Tá. Toca daí. Toca daí. Conta mais coisa. Toca daí. Porque a gente botou a live no YouTube para a gente não ter aquela limitação de uma hora, sair correndo, fazendo receita. A live é nossa, o canal é nosso, a gente que manda. O Instagram não vai dar regra. A gente fez aqui guacamole, sour cream, chili, farrita e a tortilha só grelhado em uma hora e meia. Quer dizer, se você já deixar a massa da tortilha pronta antes, você só precisa deixar uma hora antes, mais ou menos. 45 minutos antes, ela fica perfeita. Guto, obrigado, irmão. Dá um beijo aí. Beijo. Desculpa sair antes da live acabar. Nada. Eu realmente tenho que dar uma força aqui. Tá? Valeu, Guto. Manda um beijo aí, pessoal. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais para todo mundo que for da sua família. Vamos ver se minha filha já acordou. Sofia, acordou? Lembrando, então leia aqui, Igor, para você não esquecer. Faz foto do prato para não esquecer. Janaína, muito obrigado. Eu já ia dar um prato. Você me lembrou bem. Eu já ia dar o prato para minha sogra comer, porque eu não dei o rato branco dela ainda hoje. E aí eu fico... Adoro falar isso, cara. Essa mulher fantástica. Pensa numa mulher fantástica. Pois é, minha sogra. E aí, cara, eu vou fazer as fotos e vou botar lá no meu Instagram. A gente vai botar no Instagram do Ogrostronomia. Meu Instagram é Igor Maurício Barreto. É esse nome escroto, meu amigo, Igor Maurício. É o nome de cantor de churrascaria. Se passa na estrada hoje. Igor Maurício e banda com o show Bessa Minuto. Só tem eu com esse nome. Mentira, tem outros caras aí. Bessa Minuto. Sou eu. E aí a gente vai colocar... Queria pedir, agradecer profundamente meu amigo Jimmy, meu amigo Guto, meus amigos do Ogrostronomia pelo convite. Vamos voltar a fazer comida nordestina. Eu acho que comida nordestina é uma comida de afeto. Quando dá duas semanas aí, você volta a fazer um... É, a comida nordestina é uma comida. A gente fazer paçoca de carne de sol. Paçoca de carne de sol. Fechou? Porque há duas semanas, então... E é simples, cara. É simples pra caramba. Agora, eu... É uma comida de afeto muito forte com a comida nordestina. Acho que a gente pode, inclusive, pensar numa parceria pra vocês retomarem o canal Boia, que acho que é necessário. Os canais que eu mais gostava de acompanhar aqui no YouTube. É, o... A gente tem que fazer os boiando, o Boia de Ogro. Boia de Ogro é bom. Boia de Ogro é bom, hein? Eu peço que o Papo faz uma ilustração de um Ogro com a Boia, daquelas de braço de patinha. É, é porque a gente... A gente parou com o Boia porque o Alan tá no Japão, né? Vocês sabem disso, que ontem rolou a live com o Alan aqui. A gente parou com o Boia e o Tupia por causa disso também. Era eu, o Alan e o Rodrigo Cossate, amigo nosso, irmão aqui. O Rodrigo agora se associou a um grande bufê aqui da cidade. Tá enrolado porque ele tem uma opção de coisa. O Rodrigo tem uma opção de coisa. Ele é um cara muito ativo, trabalhador pra caramba. E aí, a gente acabou não fazendo. Inclusive, a gente chegou a fazer uns últimos boias... Eu vou falar, Pedro Henrique, obrigado. Um dos últimos boias que a gente fez, a gente fez só bate-papo. E a gente lançou como... Minha mulher tá doida pra aparecer aqui, não. Ela quer aparecer aqui, amor. Ah lá, ela tá pegando comida, cara. Ah, aí, o Jim tá dando um tchau pra você. Ah, viu? Oi, amor. Tudo bem? Deu tchau. E a gente... Mas, assim, eu continuo produzindo conteúdo, não necessariamente de receita, né? Receita através do Manual do Cozinheiro Amador. Eu falo muito pra empresários da área de gastronomia, porque eu faço consultoria. Então, eu tenho produzido bastante conteúdo de material pra quem é do ramo de gastronomia. Mas, tem muita coisa bacana, tá sempre comida. Comida, meu irmão, é o fio condutor que junta a humanidade. Então, é impossível, impossível não falar sobre isso. Isso não tá presente no dia a dia da gente. Até quem não come... Tem uma moça aí que vive de luz até hoje. Até quem não come, fala de barriga. Ela tem que explicar por que ela não come. Então, e ela se alimenta de luz. Ela medita, se alimenta de luz. Desde 1800, Guaraná com roda. Ô, Tilly! Tá aqui embaixo da mesa enchendo a paciência. É muito inquieto esse cachorro. Bom, queria muito agradecer. Eu vou falar nos meus canais aí. Pedro Henrique, anota aí. Instagram, arroba Igor Maurício Barreto. Aqui no YouTube, eu costumo postar os conteúdos de vídeo que eu posto no Instagram e nas outras redes sociais. Eu posto aqui também. No YouTube é Igor M. Barreto. Porque Igor Maurício, o YouTube disse. Nome escroto, escolha outro. E aí... Eu não faço muita força pro YouTube. Na verdade, eu vou botando conteúdo lá. Mas eu não faço muita força. Mas os podcasts também estão no YouTube. Podcast, você pode escutar no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Radio Podcast. Tem uma opção de agregadores de podcast que estão todos lá. Eu acho que só não tá atualizado no Deezer. Futuramente, em outra plataforma digital também. Uma plataforma de música aí que tá vindo aí forte. Já tá no Brasil, mas tá vindo forte com podcast. Eu não posso dizer que é a Amazon Music, porque eu assinei um contrato de confidencialidade. E a gente vai... Se alguém vir isso, eu tô fudido. Mas a gente tá... Eu tô lançando hoje o podcast. Já deve entrar no Spotify primeiro. Possivelmente, hoje, ainda entro no Spotify, o meu bate-papo que eu tive com o Jimmy. Lá no... Como podcast. O Ao Ponto Talks. Que é um novo podcast que eu tô lançando. Eu tô fazendo pouca coisa. Não é muita coisa, não. Tem os canais do Telegram. O Manual do Cozinheiro Amador, que é do podcast. E o Gastronomia Ao Ponto. E, futuramente, a gente tá lançando uma plataforma educacional aí pra quem é... Eu já tenho, né? Produtos digitais. Pra quem é da área de gastronomia. A gente tá lançando, junto com uma plataforma de vários cozinheiros, o Gastronomia Ao Ponto, como plataforma educacional de pequenos cursos de receita. Inclusive, com o Alan no Japão. Essas aulas serão ao vivo. Então, por exemplo, do jeito que a gente tá fazendo aqui, você vai poder interagir. Vai ter uma plataforma pra ajudar aí. E a gente tá... Vai fazer coisas bem específicas. De receitas. Por exemplo, o Alan vai trazer coisas do Japão. A Ana Carolina Garcia, que é a Carol Garcia, aqui do Rio. Que é do Camon Food. Que é uma... Melhor... Melhor... A comida tá aí do Sudeste Asiático do Rio. Disparada é a dela. Não desmerecendo as outras. Mas a dela é muito boa. O Rufo Kossati vai estar junto. Quer dizer, vai ter uma série de chefes. O César vai falar sobre tudo isso do mar. Então, a gente vai ter uma missão de gente fazendo isso aí. Mas é num futuro próximo aí. Obrigado, querido. Maravilhoso. Vai se alimentar. São mole da tarde. Tá doido pra comer, que eu sei. Então, dá um beijo na caixa. A gente tá assistindo a live aqui. Tá com fome por causa da receita, né? Ó, parabéns pelo dia dos pais, Grandão. Parabéns pelo dia dos pais. Parabéns pelo dia dos pais, Igor. Tá bom? Parabéns pra todos vocês que estão assistindo, independente de vocês serem ou não. Mas estendo com os pais, os parabéns. Parabéns pra quem é pai de animal também. Eu sou dono. Gatos, cachorros. É. Eu duvido, eu dou. Macaxeira e mococó no caminho de Caicó, mas também é a sua avó. E se você não tivesse que pagar essa braba de ogrão tua aí... É, eu sou dono. Você quer sumir? Eu falo. Vem com o papai, filho. Vem com o papai. Provavelmente não teria nem o cachorro. Viu? Ah, muito bom. Trouxa. Tá. Tá pra cá, Igor. Bom, muito obrigado. Valeu. Vou botar o meu aqui que eu fiz uma... Se cuidem todos vocês e sejam sempre gentis uns com os outros. É isso. É muito importante, galera. Sejam gentis. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Em breve. Beijo, irmão. Saíram, vinheta pra sair, que é importante. Tchau, 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 tchau.